Olá a todos, voltando com os vídeos do Templo Idyóifá, Otural Ili Ati Iliashe Obataró Xeremagu, hoje no nosso canal no YouTube, A Casa da Boa Sorte. Um acompanhante do nosso trabalho, o nosso seguidor aqui na página, solicitou que nós gravássemos uma cantiga do orixá Ogum. Ogum, que é o deus da tecnologia, é a divindade que abre os caminhos do ser humano, assim como ele abriu os caminhos dos orixás para que eles chegassem na terra. Então eu vou cantar uma cantiga que fala de Ogum e que relata sobre a questão do axé e da potencialidade dessa divindade. Essa cantiga fala que Ogum chega, que ele é o rei da cidade de Ire e que ele chega trazendo todo o axé e toda a força dele para as nossas vidas. Essa cantiga é assim. Ogum, que é o rei da cidade de Ire que Ogum abre os caminhos de todos. Iriu!